Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui Arte e Vida na Roça Meu dia começou faz muito tempo Já fiz muita coisa hoje Na cidade resolvi umas coisas Agora tá de vir pra roça Tá ali o Tito cavando as covas E eu e o Aderval estamos aqui plantando Dá um alô aí Aderval Aderval tá botando adubo hoje E eu tô plantando Vou filmar um pouquinho aqui pra vocês Verem nossa lavoura de macaxeira Como é que vai ficar Aqui a gente já colocou Filma aqui, olha a cova A gente já colocou o adubo e a maniva Agora a gente tá cobrindo Não pode deixar descoberto não Tem que cobrir pra poder nascer Filma mamãe, olha mais de longe Minha câmera, minha alha Minha gente hoje Pode mostrar mamãe de longe mesmo Então indo aqui devagarzinho Pra poder mostrar a senhora Vendo bem devagarzinho Filma ali o nosso cantor É Filma ele um pouco Mas eu tenho que focar aqui na senhora né mãe Desde cedo que a gente tá na roça pessoal Já são quatro horas da tarde Mas desde cedo que a gente tá aqui Daqui a pouco nós vamos alimentar o gado Você vai fazer um vídeo mamãe Quando for alimentar o gado Vamos Vamos mostrar lá né Uhum Uma lama danada Vamos mostrar também a princesa Princesinha Pode ficar mais longe Pode ficar mais longe Uhum Aí lá a gente vai filmar a princesa também né Uhum É mansinha pessoal Aí eu pego nos peitos dela Já chega pertinho assim da cerca É mamãe Não sei se dá pra ver aí gente Meu pai Tá bom Vou passar aqui ó Tô indo pra aí papai Eu vivo hoje em dia Não tem alegria O mundo julguia Mas cedo em cima Ei tita Rapadura é doce Mas não é mole não viu A minha mão tá cheia de salito A rapadura é mole Não é mole não é não Se pega no buraco No dentro furado Ui Aí eu Só me encontra O radiacó O radiacó É isso Do bar A produção ser melhor Uhum É do bar mesmo né papai É sim Mas aqui pra frente Pra poder mostrar o senhor Direitinho Ih é Frente Estamos chegando no final né papai É É no final Do canteiro De longe A pessoa percebe papai Assim Que é longe As carreiras são longe Canteiro né papai É Eu desligo agora Eu encontrei um morador Lá do rio Lá do rio o cavalo caiu E na encosta desse rio Que demais pescava Porque disse que lá Abatia Uma cobra Que a cobra tava fazendo Todo Eu pensei só Entra o meu simpato Ele Já não Pegou A E Já não Arrependia Lá Lá Vem a cobra Pra ele Lembrar Vem Eu Fui Ao Vem Lá Lá Do norte Chegou Do rio Eu Senti Um ar Lá 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 Um cavalo De pau Tá aí E Continuo Subindo aqui A cobra Pessoal Mais Lá 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 a lenda de onde vai essa macaxeira a lenda não é que tem murrinhas não pedir um café eu dou todo mundo vai comer macaxeira com ovo agora de noite o sardinha o sardinha aqui é bom bora vem vim pra cá essa terra minha é empestada de formiga eita que benção uma benção dessa cheia de formiga tu tá ali arrancando o pezinho dele também e amanhã nós estamos lá não estamos não na cléia nós ganhamos nossa trocadinha a gente vai aprontar aqui amanhã de manhã eu vou dar uma aprontada aqui ele cavou né ele também mas é o dia bem certo nós está lá no meu dia pra tarde né é ela deixou certo comigo de meu dia pra tarde mas ela vai ligar pra mim aí eu ligo pra Helena pra dizer ou eu mando no Face do Ricardo de um jeito de ir até o aviso acuda acuda a terra é boa mas é tanta malícia tanta formiga tchau até amanhã tchau 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 tchau